Jai viandec falam, anos o rei que a sua redonda é gravada Corta o laço do emino e da que a gente entrega o idòria a si Jesus Senhor E recebe o nome de Jesus, salabaná Re-me-canta, lava-shara, ganta-lava-ná Mulher, só manda te dizer que tu é levita, mulher Senhor manda te dizer que grande é a projecha que ele tem na tua viva Senhor manda te dizer, lava-shui, recanta, lava-shara O chamar é grande contigo nessa terra Lé de ano e cansa na manáia Senhor te diz que eu olho nem de um lado nem pro outro, mulher Mas olha pro Senhor, rica na manáia Não cuida do propósito, do chamado Que tenho eu pra ela e o chá na tua vida Reina lá, maçuliano, seu aquele louco, meu nome Enquanto no louco eu resolvo a chá na manáia Enquanto no louco eu tô trabalhando Eu tô no meio do chá na manáia E a manáia só tem cada mandáia E tu sabes que essa vitória só eu posso resolver Tu sabes que cada maçuliano que morre na terra não pode fazer nada Mas eu, Senhor, meu Deus, posso te dar esse milagre E o Senhor te diz que é que manda a fé Essa vitória é tua, na manáia Mas se bom eu te dizer o Senhor E o Senhor te diz que eu tô trabalhando E o Senhor te diz que eu tô trabalhando